O maior carnaval do mundo está chegando. Corações pulsando na batida do tambor. E a TVE vem com tudo para fazer de sua casa uma grande avenida. A partir desta quinta-feira, uma programação especial com shows e interprogramas até o dia 17 de fevereiro. Transmitindo tudo o que acontece de melhor na folia em parceria com a TVE Bahia, TV Brasil e TV Cultura. TVE, o canal do carnaval.